Bem, para começar o nosso armazém cultural com o oferecimento da Potiguar que tem um carinho muito especial pelo nosso programa e pela cultura em geral do Maranhão nós vamos trazer para vocês uma entrevista com a cantora Sandra Duailib ela está fazendo uma homenagem maravilhosa com o nosso eterno compositor Nonato Buzar nosso bate-papo foi gravado no teatro Arthur Azevedo e é claro, tem a direção musical do maestro Zé Américo com um elenco fantástico, um dos discos mais bem produzidos do Maranhão em homenagem ao nosso Nonato Buzar você vai curtir essa matéria agora com a nossa repórter Lorena Murim confira! Edição Uau, Papa Quero coer Namda Clube do Maranhão Semem Com o Gonna Gamie Com o Joço Quer Federe marrying Faith � Como havia sido prometido algum tempo atrás aqui no Armazém Cultural, Sandra do Ailibe cumpriu e cantou Nonato Buzá. Sandra, como foi essa experiência em plena semana que São Luís comemorou 403 anos? Lorena, queridos ouvintes, telespectadores, um prazer enorme, meu Deus, é uma emoção indescritível. Estar em São Luís, a terra em que nasci, cantando Nonato Buzá e justamente durante a semana em que São Luís aniversaria, faz mais um aninho. Então eu fechadinho e acrescentei, só vinha aqui saber como eu fiquei, e aquele olhar do bruto me confirmou. Vigia azul, minha sorte não mudou. Vigia azul, minha sorte não mudou. Fala pra gente também sobre essa produção, né, esse Américo Baixo dando um show e como foi escolher também, dentre tantas composições, escolher aquelas músicas que iriam abrilhantar o seu show. Então, na realidade, a gente precisa falar de um processo, né, da amizade, antes da amizade, antes de conhecer Nonato, eu já era fã de Nonato. A música faz parte da minha vida, aliás, faz parte da vida da minha família, faz parte da minha tradição. Eu cresci ouvindo música aqui mesmo, na Rua do Sol, na Casa da Vovó, no Sobrado, e são tantos artistas, não é? Zezé Caças, Henrique Duailib, Marco Duailib, vários deles estão comigo no CD e no palco, estiveram e estarão sempre, porque eles estão na minha vida. Jamais pensei ser poeta, poeta nasci no céu, eu nasci num lugarejo, meus versos veram cordel, jamais pensei ser Vinícius, bandeira, drumom, popular. Bom dia, vidro da vida, quem ama sem rumo anda mais, meu caminho, meu destino, são difíceis como a paz. A música faz parte da minha vida e desde sempre eu fui e sou fã de Nonato Buzar. Então, antes mesmo de decidir ser cantora, eu já ouvia tudo, tudo de todos os bons compositores no qual Nonato está inserido. Em 2006, quando eu fui gravar o meu primeiro disco no Rio de Janeiro, foi quando conheci, na realidade comecei a trabalhar com Zé Américo Bastos, porque eu o conheci em 2004, quando ele produziu o disco do Antenor Bogé, que também foi participação especial no meu show. O Antenor Bogé é um maranhense querido, amado, um grande compositor, um grande artista e esteve comigo no show, me deu essa honra. Pois bem, então em 2006, quando o meu CD já estava pronto, eu fui ao Rio para encontrar Zé Américo, que o havia produzido, e aí então conheci o Nonato, através do Zé Américo. Nos apaixonamos, foi de imediato, eu já era fã e só acirrou o meu amor por ele, a minha devoção. E ele ficou super fã, naquele momento ele me adotou, era prima para cá, prima para lá, me apresentava para todo mundo, eu conheci muitos artistas, ele sempre muito, muito, muito bem relacionado, muito respeitado. E ficamos amigos. Naquele momento, então, já no meu segundo CD, eu já gravei Nonato Buzari, eu gravei a música Estopim, que é uma parceria dele com o Ronaldo Bosco, e eu tive a honra de tê-lo no disco. Então ele canta comigo, a gente faz um dueto nessa canção, que se chama Estopim. A música Estopim é um dueto nessa canção, que é um dueto nessa canção, que é um dueto nessa canção, que é um dueto nessa canção. E veio, então, Sandra do Ailibe Canta Nonato Buzar. Bom, ideia montada, Zé Américo Bastos topou na hora, e eu soube desse programa do Estado, do governo do Maranhão, através da Lei de Incentivo à Cultura. Na mesma hora, escrevi o projeto, foi aprovado, e a Lei de Incentivo foi patrocinada pela CEMAR. Então eu recebi toda a verba através da CEMAR, e fica aqui o meu mais sincero agradecimento, e estimula os artistas da cidade, que façam o mesmo que eu, e tantos outros amigos fizeram, para conseguir dinheiro, para montar um projeto desse gabarito, desse maipe, dessa grandeza. E assim, então, eu gravei o disco, fiz o show, e está aí, perpetuado, graças a Deus, um pouquinho, só um pouquinho, de Nonato Buzar, que eu acho que todos nós, maranhenses, temos que nos honrar de tê-lo como conterrâneo. Voltar para o mar do Maranhão, Um abelujo onde o céu caiu no chão, Praia aberta, chão de mar, Sorte certa, o meu lugar, Saudade bateu e fez voltar, Praia aberta, chão de mar, Sorte certa, o meu lugar, Saudade bateu e fez voltar, Teatro Arthur Azevedo, casa cheia. Como foi juntar esses artistas para brilhantar o palco junto com você e, claro, ter essa casa lotada no dia 10? E Lorena, é uma emoção, é uma loucura, é difícil. Aliás, Beto Pereira, um beijo para você, hein? E olha só, quem me ajudou, com certeza, definitivamente, para a gente ter esse sucesso aí, foi a Intermídia, através da Daniele e da Adriana, que vestiram a camisa azul, assim como eu, vesti azul, trabalhamos juntas, a família, claro, se empenhou e os talentos que eu trago para o palco, que eu trouxe no disco, que eu trouxe para São Luís, é muito bom. É bonito de se ouvir a guitarra do Israel Dantas, também maranhense, do Léo Amoê, do Ney Conceição no contrabaixo, Camilo Mariano na bateria no disco, no palco, eu tenho o primo, no disco o papete faz a percussão, no palco eu tive a Amanda, Henrique do Ailibe fez a faixa, Céu Vermelho, Claro que os meus convidados especiais que aqui estiveram, abrilhantaram, contribuíram para o sucesso, Tiziana Valente, minha prima, minha filha, que eu tanto amo, sou fã, Antenô Bogea, Morena Buzá, saiu do Rio de Janeiro para contar sobre o pai dela, né? Então foi, está sendo maravilhoso, o marco do Ailibe, o encarte do CD foi feito pela minha irmã Márcia Forte, a quem eu também agradeço, as fotos de Gabi Ferraz, a produção, Ruber, Então eu estou com um time de pessoas mais que talentosas, pessoas amorosas, que assim como eu, acreditam na arte, no sucesso da boa música, no sucesso do público, na crença de que sempre tem alguém querendo ouvir um pouco de amor, um pouco de sinceridade, um pouco de coragem, um pouco de vida. Música E o que os fãs da Sandra do Ailibe podem esperar até o final de 2015? Ah, eu estou trabalhando, né? Mais um pouco, eu quero levar esse trabalho para o resto do país, eu quero fazer Brasília, Rio, Belém, quem sabe aonde eu puder ir, eu quero. E para o ano que vem, 10 anos de carreira, quem sabe eu consigo vir com um DVD. Vamos torcer, reza aí por mim, gente. E agora vamos deixar a vida um pouco mais azul. Sandra do Ailibe para vocês. Tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora, quem marcou, marcou, esparce e se manda pro lado de fora. Meu camarada, você tem que aprender, meu camarada, você tem que aprender, o homem levou cruz até na hora de morrer. E você que parou por aí, o reciclo de Ana Fala, é o homem, tem gente viva que já morreu. Tá chegando a hora, tá chegando a hora, quem marcou, 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 esparce e se manda pro lado de fora. Tá chegando a hora, tá chegando a hora.